A exposição Histórias da Infância, em cartaz aqui no MASP, ela se iniciou com uma pesquisa sobre a própria relação do museu com a educação de crianças por meio da arte. Desde o início de 1948, com a arte educadora Suzana Rodrigues, aqui no museu, ela criou o Clube Infantil de Arte, que já se preocupava com a educação artística de crianças dentro dos espaços do museu. Então as crianças não só produziam dentro do sistema de ateliê, mas elas acompanhavam o dia a dia do museu. Então as crianças vinham as caixas chegar com as obras, elas encontravam artistas que vinham expor aqui no MASP. Então entre as ideias da Suzana Rodrigues, que nós reencenamos aqui em Histórias da Infância, está essa de rebaixar a altura dos trabalhos. Nós diminuímos na vertical em até 30 centímetros, o que significa que do padrão de 1,50m, que é seguido aqui no Brasil, nós rebaixamos para até 1,20m. Isso permite que as crianças não só olhem as obras de maneira mais direta, mais próxima, como a gente tem percebido, elas têm mais autonomia de andar pelo espaço expositivo sem a dependência dos pais, sem a dependência de um adulto. Nós também utilizamos parte do acervo de desenhos de crianças que o museu guardou e expusemos essas obras aqui lado a lado, junto com os trabalhos dos artistas, digamos assim, entre aspas, profissionais, consagrados. O público vai encontrar aqui um desenho de criança do lado de um trabalho da Vega Nery, do Guignard, do Arthur Timóteo da Costa, também do Renoir, do Van Gogh. É inevitável, trabalhando com essa coleção e trabalhando com a produção brasileira, não só contemporânea, mas moderna e também acadêmica, para encontrar esses lugares de justaposição entre classes sociais e meios sociais diversos.